Ela tá com a perninha tremendo, mesmo assim faz o movimento Ela tá com a perninha tremendo, mesmo assim faz o movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Rebola tua caralha, pica com o titular Subindo, descendo, subindo, descendo Vai com o gumbum fazendo Ó a vinha do tic-toc Vai com o gumbum fazendo Tô com a perninha tremendo, descendo, descendo Dando soco na tua bunda, eu te chamo de face Sua mão e Daqui não é uma cumba, não se assusta, só mexe o gumbum Seus querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Um, dois, três, vai Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar pra macho No helicóptero, coste, 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 alô Vambora mulher Afor, 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 afor Ei princesa Sacanagem, eu sempre pego viagem Se ajunta com as amigas, pra brada sentada Aprete a chave de um jeito comum Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom diferente Que ela faz do que as outras Vai, pega assim Cada mim que entra Vem que sai Vu, vu, ta, 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 ta Olha pra trás, vai, vai, vai Vou botar pra macho Vamos chamar, vamos chamar Vem, vem, chama Puxa tropa, chefinho Vem, vem, vem I'll be on the phone all night long Don't be smarty when you do it on me Oh, no, no, no I'll be on my business, show me Will you be on my mind, show me Let me, let me, only my, my honey, oh, oh Yes, me do it on me O peitinho primeiro Vai, mostra o peitinho pra mim Empim esse rabetão Ela já tá louca Vai, mostra o peitinho pra mim Vai, mostra o peitinho pra mim Eu nunca vou, vou tirar sua roupa Vai, mostra o peitinho Empim esse rabetão Ela já tá louca E quem ama se envolver com o mandirão Joga na cara Fala que me ama No quarto, na sala No canto da cama Eu sei que cê dá É quando a minha transa Seu corpo não Os tempos da manhã Já vem meu pé e a andar E por isso Que eu tô de nadirão E com a minha tudo Que eu vou lá Eu vou lá E com o inimigo do dedo De uma tira que é simbora A tira que é de nada O meu pé e a andar Tudo sem ser De nada sem ser Vambora mulher Vá por lá, vá por lá, vá por lá, vá por lá, vó Vem princesa Já sei onde foi Calma princesa, o vapo, o vapo vai rolar Hinto viagem de avião, uma princesa com pressão Só vá por vá todo maldadão Ela joga, deixa o fascarão, de papel e tesão Vai pintar no meu coração Hinto viagem de avião, uma princesa com pressão Para, trava, entra as águas cabelo É, 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 é sol, é, é, é sol, é sol, é sol, é sol, é sol, é sol, é soledadão Calma, respira, relaxa nova Tocando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela faz o que as outras não, mas é por dia de dois Ela vai no chão, abre peça Tocando fogo e eu fudendo com ela, porque ela tem um ponto Aquele pique, vai pegar a nuca Ele vai botar, ele vai botar Naquele pique, na colhão da fia Traga na peça, olha a batida do meu coração Balança o brilho, balança o brilho Essa aqui nós fiz pra tudo Vai, 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 palvadora Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me molhota de roupa Eu me trocava pra fazer Ela, ela Não pode ir pra, não é, tá, tá, tá Podem tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du-du-du-du Como eu vou deserrobei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles age como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Ela te fala, é ela Esse é ladrão, elas falam Esse é ladrão, essa é ladrão Esse é ladrão, essa é ladrão Vai quebrar de mil, elas falam Esse é ladrão Essa é foda, viada Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra baixo o carro Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira, relaxa a novinha Alô, poderia falar com o GNK Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, então joga o cabelo Para, trava Calma, respira, relaxa a novinha Quis lembrar do tempo que nós dois matava Era só tapada na bonita Vai tomar sessão de trape Igual tomar batalha Era só tapada na bonita Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder Apoita, leva pra casa Vontade de morder Apoita, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder Apoita, leva pra casa Vontade de morder Apoita, leva pra casa Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Uma princesa do Vapo, Vapo, vai rolar Minto viagem de avião Uma princesa com pressão Só pra povoar todo malvadão Traz jovem a beijo Que faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai cantar no meu coração Minto viagem de avião Uma princesa com pressão Não pode pá Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum Como eu vou deserrubei um por um Se vem fazendo de tudo Pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá vivo demais Ela te fala Isso, ela Esse, ela Ela te fala Isso, ela Esse, ela Senta-se no pescoço O cordão Naqueira de mil Ela te fala Isso, ela Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te me mudar Tá de roupa Eu nem trocava pra fazer Ela, ela Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Tô favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra senta pra mim Fica de lado Uma louca Chamou a atenção Daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa Vou ficar de cama Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorio Só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W Que ela vai no chão Abre e fecha A pera é louca De um jeito Bom bom Gosto de fuder com ela Por que ela tem um bom De ver There no reservations I don't pussy You gon' eat out I'm gonna ride it through It's just how you like It's a night And after that Let's do it one more time Uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vai pro fato do malvadão Ela joga beijo Faz carão De pato, de pato Que pesão Vai contar no meu coração Quando viajou no tabuco Vai mostrar o pedido pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já que é sentado em mim Eu nunca vou ver Vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido A menina Empim nesse rabetão Solta aquele pique Que desce o time Que sabe o que é Que é o que é Que é o que é Que é o que é Oi Oi O time tá formado Os caçadores Tipo seu Show Do dono do pneu Cara fechada E o bonezinho Tá de lado Pique malvação Também que passa nada Olha o time Meu time Hoje tudo Já largou plantão Vale de favela É o destino Manda localização Pra as perereca Diz que é baile da rua Dá gole a suíno Sobre flecha Do laranjila Mola A cheira é busca Ela bota pela palma Dá mal no chão Empina A bunda Pra vagabunda Passa de boa Disposição Invita Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar palma Seu cara Pique Pique Piquezinho do escrito Calma Respira Relaxa novinha Tá, 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 tá Alô Poderia falar com o dinheiro Calma Balança Ombri Balança Ombri Balança Ombri Balança Ombri Trava Para Me to joga Cabe Vem 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 Sonha de bandida É viver perigosa Maldita Perigosa A cara de hoje A mente Maldosa Malada Gostosa Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te Me molhada De roupa Eu nem trocava Pra fazer Ela Encaixa na vibe O som de jango Tu fica à vontade Rocha no cão Me lhe cata De Pouco na dada Tata 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 Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Pique de indústria Naquele pique Na colher da pia Trava na pôs Trava na pôs Olha a batida do meu coração Balança Ombri Balança Ombri Balança Bapu Bapu Essa aqui Nós fizemos pra ti Vai Vai Balança 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 Black Piqui 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 É Piqui Piqui Mas a Rapa dela Eu não rogo não Vai mostrar o peito pra mim E pinda esse rabetão Ela já tá rouba Faixa quer sentar nula Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa I've got no reservations I don't perceive you gon' eat out I'm gonna ride it through It's just like you like It's a night And after that Mas não eu vou amortar Bapapararara Te desvejar Não vai dar Mas geral Vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Bapapararara Te desvejar Não vai dar Mas geral Vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Piqui É só o cachorro É o Nilson Neto Vai, vai, pega Pega na minha balança Toma essa cera na pôr Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão Que que é toda putaria Que que é toda putaria Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinha do stream Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o JNK? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga, cabra Vem, vem, vem Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma a rebolada Perfeitável Um sol, toma no cu Essa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Um dama com perigo E nessa corda Quem vai caminhar sou eu E venha ver Os deslindos que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Tão foco, tô cansada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro E baladinho, adiô Essa, essa Já não fique de fora dessa Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, machucarão De pato, de pato E perdão Vai cantar no meu coração Depois que tu parece Vai, vai, vai De seu amor no carro E você vai, vai, vai Depois que tu parece Vai, vai, vai De seu amor no carro E você vai, vai, vai Depois que tu parece Vai, vai, vai De seu amor no carro E você vai, vai, vai Depois que tu parece Vai, vai, vai De seu amor no carro E você vai, vai, vai Que eu vejo essa linda Joga me olhando Só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita Com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Nós é toque de raça E de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte Já que curta a missa Ela senta pra Pedrinho O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje O papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então aplica Tô lá em casa Vai rir A briga Puxa a tropa, chefinho Soco o fio aqui no morro Pra correr perigo Se desvejar não vai dar Mas geral vai sentar O vagabundo Que tu acabou de criar Passa Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te demorar Mas de novo eu nem trocava Pra fazer Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o pedido pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentado Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa O time tá formado Os caçadores Tipo o céu Show O dono do pneu Cara fechada E o bonézinho Tá de lado Peguei uma vozão Também que passa nada Olha o time O meu time Hoje tudo já largo O plantão Vale de favela é o destino Manda localização Pra as perereca Se quer baile da rua Dá gole a suíno Sofleto, laranjinha Ela bota a palma Dá a mão no chão E pina a bunda Pra bagabunda Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra machucar Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o GNK? Balança o brim Balança o brim Balança o brim Trava Para E torez Algo powiedział overtaka Balança o brim Balança o brim rey Balança o brim 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 Especialmente Pra todas elas, fiz esse hit, só pra ver Descendo, descendo, descendo E o chão na via, na via, na via Joga bunda pra trás e pra trás Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra você Vai pegar a nuca, só dormir que Vou botar pra machucar Calma, respira, relaxa a novinha Alô, poderia falar com o Diego? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, então joga cabelo Vem, 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 vem Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então apita Pega o telefone, ó Abre o TikTok, ó Mostra pra recalcada E hoje tu pode isso, trava na beleza Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha O próximo pitstop do maluco Em vez de fazer cateau Ele vai fazer cabu Ai, que gato Vai, vai, pega Pega na mim, balança Toma essa cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria? O que que é toda putaria? O que que é toda putaria? Homem é pra fratar Vocês, vocês querem amar Homem é pra fratar Vocês, vocês querem amar É por isso que sobe É por isso que sobe É por isso que sobe Vamos dançar, mas o melhor é assim, ó Puxa a tropa, chefinho Sou um fio aqui no morro Pra correr perigo Diga-se que ela se amarra Nem bandido Ele é batido Apresenta a minha glock Papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar tão verde Pra te levar pra suíte Eita, deu um pouco Um jogo a manucu Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos Que eu vou cometer E venha ver os amigos Que eu vou perder Não tô com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro E vai ver Essa, essa Não fique de fora Dessa Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda Mas a rabo é gigantesca Então apita Pula em casa Pula em casa Puxa tropa chefinho Sou um fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixa na vibe É som de jangue Tu fica à vontade Puxa no cartão Melhor de detalhes Puxa no cartão 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 Já inventaram Puxa no cartão Puxa no cartão E também o Toma Saga valana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o Brasileiro A e já ele é Puxa no cartão Aspa Só num paci Vai Caça mais que o maicon Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de frente Ela vai de fora Vou botar Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de fora Ela vai de fora Vai Vai Malvante Priga por hoje Sentiva Contra E propal Feliz, meu amor Eu vou te dar um cara 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 É, vai, vai Go best friend, come and fuck me like a whole best friend I ain't trippin' on a hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that man I got you by by sa halal A baga 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 My kids in potas, a catu ton essa Fuck you, so can I be at the My kids in potas Põha de acris de alfibra Olha essa marquinha de fita De duas peças maquiadas O seriengas sou sozinha Usava que era em mim O que eu sou que eu sou de uma lachina Ou de uma lachina Eu sou 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 de uma lachina Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Vai pegar sim Oi, oi, toma P-p-p-p-p-p-p Com o biscuit, comigo é toda hora O FOP vai te dar catuca 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 Dancin' like you fucking got a reason Dancin' like it's something to believe in Dancin' like it's fucking dancing season Blame it Bota a mão novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria quando o bicho toca O erro do grave é pá Pum, bate que bate faz tum, pum O solo é seduzente que enfeitiça seu